Tudo bom É difícil É difícil O jeito de fazer É meu projeto novo Dá pra fazer esse limite Que tá com o tempo dentro da mesa Que é lá dentro O peixinho da hora é bom A cor salsinha aqui agora De peixe Sem espinha É fácil É fácil É fácil